Abertura 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 Recebido no centro de final Abertura Antônio Roberto Centro Luta Abertura 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 Identificando o centro de final até o 28kg Davi Vieira Gordo Jiu Jitsu Bernardo Cavolaro Cheque mate Abertura 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 Sektivfrom Hayes e número dois O 個人 Abertura 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Muito bom. Ninguém falta. Continua o ataque e mantém o ataque. Mantém o ataque. Mantém. Se você for um antecedente quando força a partidária de defesa. Obrigado. 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 Vamos,Мostrão. Vamos,Mostrão. Bora,Bora. Bora,Mostrão.Vão chupar ele. Vamos,Mostrão. Bora,Guerreiro. Vamos,Mostrão. Vamos,Guerreiro. Vamos,Guerreiro. Bora,G Coach. Bora,G Coach. Bora,G Coach. Agora,Igogo. Agora,G Coach. Oxente, Oxente... Borda o por duas vezes,現在ão Borda o por duas vezes... Borda o por duas vezes Borda oztiz, bom Diaz... Borda o 스킬 Borda o destreiro którzy są Borda o suo Ale consecuencia Borda o sovereignty Borda o butto Não tem yelling Borda oisko Borda o po倒 Borda o spot Borda o pet Perdeu o porta-puro, cara! O porta-puro! Vai! Meu Senhor, eu não sei entrar, mas que é o 28 mil.